Hoje eu vou estar trabalhando como um motorista de guincho de uma seguradora de veículos. Eu nunca trabalhei nisso, então vamos descobrir junto como que é trabalhar nisso. E lembrando, já vai deixando o seu like aqui no vídeo que é muito importante. Bom, antes de iniciar o serviço eu tô aqui na barbearia da Tia Dulce. Essa ali é a Tia Dulce, Tia Dulce, nossa senhora a Tia Dulce. Pelo amor de Deus, que barba bem ridícula. Olha pra isso, parece que passou carvão na cara. Que que é isso? É Papai Noel isso aí? É Ho Ho Ho? É Papai Noel? O que que é isso? Não, não quero isso aí não. Deixa eu ver o que tem aqui no cabelo. Ah, assim ficou bom. Isso, deixa eu ver aqui. Vamos botar isso aqui, ó, cabelo crescido. Ela vai cortar e vai crescer. Isso que é legal no GTA, que ela tá cortando e meu cabelo vai crescer, né? Ó lá, cresceu meu cabelo, ó, pronto. Assim mesmo, Tia Dulce, é isso aí. É isso aí, isso aí que eu queria, pronto. É isso aí, isso aí que eu queria. Muito obrigado, Tia Dulce. Vamos lá, galera, logo trabalhar. É porque eu já tô com três chamadas aqui, né? Tô com três ordens de serviço, né? Tô aí com três ordens de serviço aqui pra tá realizando, né? Tipo, já tem três chamadas aqui pro guincho. Então vamos na correria, vamos logo lá. Olha aí o caminhãozão da seguradora, ó. Da Maffrey. Seguradora, é uma seguradora do Brasil aí. Vamos embarcar no caminhão. A primeira ocorrência é aqui perto, né? Pelo que me informaram já, né? Tipo, quando eu recebo a ocorrência aqui no GPS, já vem umas informações junto com a ocorrência. E o que tava informado é o quê? Um acidente de trânsito. Um cara acabou colidindo com uma árvore ou com um poste. Eu não sei exatamente o que que é. Mas é um acidente de trânsito. A polícia já tá lá. E o cara que bateu o carro, ele tem seguro. Então ele acionou o seguro e a gente tá indo lá buscar o carro dele. Não sei qual é a situação. Já sei qual é que é o carro, né? Sempre quando é informado aqui, pra mim, eu já recebo qual é que é o carro. É uma Paraty, né? Então o cara tem seguro, bateu o carro e acionou o guincho aí pra tá buscando o carro dele. Então a gente tá aí, galera. Vamos trabalhar hoje, né? Vamos fazer aí vários serviços. Já tem três ordens de serviço. Vamos lá, meu povo! Dirige essa lasanha aí, ó. Ai, que demora. Olha, parece uma tartaruga viva. Minha nossa senhora! Vamos, meu povo! Eu tô com pressa. Aí, ó. Primeira ocorrência é aqui nessa esquina. Olha aí, parece uma tartaruga. Olha só. Que que é isso? Pelo que me informaram, o cara tentou fazer essa curva aqui em alta velocidade e acabou se perdendo e acabou colidindo. Exatamente. Tá lá, ó. Olha aí. Olha essa anta. Olha! Vai a sua anta! Que que é? Olha! Olha! Conseguiu raspar no cone. Não vi um cone. É um negócio amarelo. Laranja. É laranja com branco. O cara... Olha! Olha! Que que é isso? Por favor! E com essas anta, seu polícia! Mota esse idiota aqui! Mas eu é um idiota mesmo. Minha nóis! Tá todo errado, ó. Deixa eu passar com o caminhão por aqui mesmo, ó. Deixa eu manobrar aqui. Deixa eu passar com o caminhão. Ó, já tá os policiais aí, né? Como foi um acidente de trânsito, né? O cara bateu, a polícia veio aí. Então vamos ter que manobrar. Onde é que eu vou estacionar o caminhão? Deixa eu parar o caminhão primeiro aqui. E vamos verificar qual é a situação aí da Paraty. Vou parar aqui mesmo. Vamos lá. Olha, eu já botei minha luva aqui também, né? Porque carregar carro aí é sempre sujo, né? Sempre tem que estar com a luva aí pra não se sujar todo. Bom, e olha, o cara bateu numa árvore. É uma anta também. E o cara já foi. O cara não tá mais aqui, né? O dono da Paraty não tá mais aqui. Ele já foi levado pro quanto socorro, né? O Samu já veio aí e já buscou ele. Então só tá o pessoal da polícia mesmo aí cuidando do carro aqui até a chegada do guincho. Vamos então manobrar o caminhão aqui pra gente poder estacionar de ré ali e poder carregar. E lembrando, se você não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreve no canal agora. É sério, se inscreve aí no canal pra você tá recebendo os próximos vídeos. Porque todo dia, às 5 e meia da tarde, tá saindo vídeo novo e às 8 e meia da noite. Sério, então se você tá vendo esse vídeo agora, não esqueça de ver o vídeo que vai sair hoje às 8 e meia da noite. Olha aí, raspou no caminhão a sua anta. É legal que o povo aqui não tem educação nenhuma, né? Vai, passa pra lá, vai. Passa que eu tenho que estacionar de ré aqui. Bom, vou estacionar de ré aqui pra conseguir colocar pra cima a Paraty. O cara já informou também pra onde ele quer que leve. Ele vai tá levando pra casa dele mesmo. Ele não vai levar pra mecânica. Então vamos estacionar aqui, vamos botar a Paraty pra cima. E vamos tá levando aí pra casa dele que já foi informado aqui pra mim onde é que é. Já carreguei o carro e você aqui de novo. Não é possível uma coisa dessas. Eu cheguei aqui, você tava com essa lasanha véia aqui me atrapalhando. Agora você tá aqui de novo com essa porcaria. Sai daqui. Olha, se não é uma anta. Olha, é uma anta. Tem cara de anta. Senta como anta. Dirige como anta. Olha como anta. Olha aí, ó. É uma anta. Que que é isso, rapaz? Olha, eu tava chegando aqui e você tava batendo. Olha, eu tô saindo daqui e você tá batendo no outro lado. Você já foi pra lá e já voltou pra cá. Mas o que que é isso? Isso é uma pouca vergonha. O que que é isso? Bom, galera. Já carregamos o carro, né? Então já foi informado aqui no meu GPS aonde é a casa do cara. Ele tá todo detonado a Paraty. Coitado do cara, hein? O cara tem som na Paraty. Detonou a Paraty toda. Vamos lá. Esses cones aqui não são meus. Esses cones é da polícia mesmo. Eles que vão remover os cones daí. Olha lá. Tranquei num cone, ó. Olha aí que beleza. Deixa eu manobrar aqui. É bom que o povo não respeita aqui. Respeito é zero. Olha só. O cara tá trabalhando aqui e o povo não respeita. Não adianta. Bom, saí na contramão aqui mesmo. Já tem a minha segunda ocorrência, né? Como eu falei pra vocês, já tem três ocorrências aqui. Essa aqui era a primeira. A segunda é de um carro que não tá funcionando. Um pouco mais retirado aí da cidade. Olha, tá esperando o quê? Tá esperando o semáforo. Ai, como eu não tenho paciência pra essa gente. Vambora logo. E a terceira ocorrência que eu já tenho aqui, que eu já tô verificando aqui nas minhas ordens de serviço, a terceira ocorrência é uma menina que conseguiu atolar um carro na praia, né? Parabéns. Daqui a pouco a gente vai chegar lá pra ver aí esse carro atolado na praia, né? Olha que beleza, hein? Conseguiu atolar um carro na praia, hein? Parabéns. Mas, vambora. Vamos fazer essa primeira ocorrência aqui, que aqui a gente nunca para. Aqui, olha. O que que tem aqui, gente? É pra pegar alguém aqui? É sério isso? É pra pegar alguém aqui? O GPS tá mandando vir aqui? O que é que tá acontecendo aí, gente? O que que tá acontecendo? Vamos lá, meu povo. Esse aqui que é o cara que tava no carro, mas tá bêbado. Esse aqui que é o motorista do carro, mas o cara tá bêbado. Ah, rapaz, vamos logo lá. Você vai... Ai, o que que é isso? Pouca vergonha. Vamos lá, cara. Vamos lá. Vambora. Vamos. Partiu? Vai. Olha só, galera. O cara vai ser preso. Com certeza a polícia vai prender ele. Ele deve ter pagado fiança pra sair. Esse aí é o motorista. Ele acionou aqui pra ir junto com o guincho. Vambora, cara. Embarca aí no guincho. Vamos. Sobe no caminhão, hein? Já estou chegando aqui na casa do cara. Vamos logo descarregar esse carro aí. Finalizar essa primeira ordem de serviço. Já parti pra próxima, hein? Hoje tem muito serviço. Vamos chegar aqui. Onde é que esse cara mora? O cara tá totalmente bêbado. Olha só. Falando um monte de nasneira aí. Só falando coisa nada a ver. É aqui nesse apartamento, cara? É aqui? Beleza. Vou estacionar o caminhão de ré aqui pra nós poder baixar a plataforma e descarregar a paratia do cara aí. Vamos descarregar aqui mesmo. Pronto, cara. Pode descer aí. Vou descarregar teu carro aqui na garagem, hein? Vou botar na garagem. Olha aí. Cadê essa praga? Olha aí. Bêbado. Caindo de bêbado. Tem uma pouca vergonha dirigir assim. Que que é isso? Vem pra casa, vem. Eu vou baixar a plataforma aqui pra descarregar. Vem pra cá, rapaz. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu. Vai cair de bêbado, seu bêbado. Que que é isso? Olha só. Vai, 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 vai pra lá. Bom, galera, eu vou descarregar aqui o carro dele. Eu vou baixar a plataforma aqui pra poder descarregar o carro dele. Tá descarregado o carro. Vamos embora pro próximo serviço. O cara já tá dizendo que tá atrasado. Eu já tô, tipo, 40 minutos atrasados pra pegar o próximo serviço. Então, vamos embora. Vamos acelerando. Vamos lá ver o que aconteceu nesse outro carro. Hoje eu tô 40 minutos atrasado. O cara já ligou duas vezes pra seguradora. Eu xingando lá que eu tô atrasado. Mas fazer o que, né? Tipo, não tem o que fazer. A porcaria daquele bêbado ali mora longe pra caramba. Mas vamos embora. Vamos embora pegar o próximo serviço logo. Estou chegando aqui no próximo serviço. Foi essa moça aí que chamou. Vou parar o caminhão por aqui mesmo pra não atrapalhar o trânsito. Parar aqui. Parar aqui o caminhão mesmo. Deixa eu ver o que que essa moça quer aí. Olha, fala, senhorita. Fala, o que que foi? O que que aconteceu? Ah, tá. Eu vou resolver aqui. Ela falou que deu problema que a Brasília dela não liga. É legal que ela tava mexendo aqui na frente. A Brasília tem motor atrás. Por que que ela tava mexendo aqui na frente? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Olha aí, ó. Ah, mas tá funcionando. Mas é uma anta. Chamou. Olha, chamou pra quê? A Brasília não pegou de uma primeira vez. Ela chamou guencho. Era só segurar a chave um pouco mais. Às vezes a Brasília não pega. Segura a chave um pouco mais ali. Que ela liga. Olha, que mulher idiota. Olha, conseguiu chamar a seguradora pra dar partida no carro. Isso é uma pouca vergonha, hein? Paga seguro, chama pra tudo. Bom, infelizmente foi rápido esse serviço aí. A mulher só não conseguia ligar o carro. Acho que o carro é do marido dela. Ela não sabia ligar. Expliquei pra ela ali. Liguei pra ela o carro. E agora vamos lá nesse outro serviço aí dessa mulher que conseguiu atolar na praia, né? Se você não deu like no vídeo, vai dando like agora mesmo que é importante. Sério mesmo. Dá like aí no vídeo. Já estou chegando aqui na outra ocorrência que agora é na praia, né? Eu não sei o que que a pessoa resolveu entrar de carro na praia. Na verdade, eu já entrei de carro na praia. Inclusive, tem esse vídeo aí. Se você não viu esse vídeo ainda, sério, assista a esse vídeo. É eu atolando na praia. Foi terrível essa atolagem porque o carro ficou totalmente atolado. Tivemos que chamar guincho. É um vídeo bem da hora. Se você não viu esse vídeo ainda, eu estou deixando o link do vídeo aqui na descrição. Está escrito aqui, atolado na praia. Assista aí depois. Sério, assista depois que você vai curtir. Bom, e olha aí. Olha aí que beleza. Olha aí, ó. Olha aí. Eu nem vou botar o caminhão muito perto porque senão eu já vou acabar atolando. O caminhão também. Não dá pra botar o caminhão ali. Eu vou ter que puxar o carro pra trás. Vou deixar o caminhão aqui, ó. Porque daqui a pouco, quando vê, vem uma onda mais forte. E aí atola o caminhão também. Não dá pra botar o caminhão lá. O máximo que eu posso chegar com o caminhão é por aqui, ó. Chegar mais, a areia começa a ficar mais molhada pra lá. E aí eu posso atolar o caminhão também. Aí já viu, né? Atolar o caminhão aí deu ruim. Vamos falar com o pessoal aqui. Oi, moça. O que você fez aí? Ai, que bom que o senhor chegou. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu entrei aqui com o carro na praia e agora atolou. Eu não consigo tirar esse carro daqui. Ele não funciona, não liga. Não sei o que eu faço. Mas o que você foi colocar o carro aqui, moça? Me diz. O que você foi colocar o carro aqui? Entrou água até pra dentro do carro já ali, ó. Pra que você colocou? Deixa eu te explicar. É que diz que se a pessoa tomar um banho de mar, né? Dá sorte. E eu comprei esse carro novo. Queria dar sorte. Eu vim trazer ele pra tomar um banho de mar aqui na... Deu uma sorte no caramba. Vai ter que fazer metade do motor do carro novo, moça. Bom, eu vou aí, eu vou puxar o gancho aqui. Vou rebocar o carro da senhora. Muito obrigado, moça. Olha, que coisa. Mas por que você veio com um carro aqui, moça? Não se faz uma coisa dessas. Mas tinha que dar sorte, moça. É, claro, dar sorte. É, trancou o carro agora. Eu tenho que puxar esse guincho aqui. Tem que puxar esse guincho aqui e engatar lá no carro. Feito, moça. Tá carregado aí no guincho. Pra onde é que você vai querer que leve o carro, hein? Ai, moça. Eu nem sei, moça. Agora esse azar que me deu botar esse carro na água, eu não sei nem o que eu faço. Vou te dizer. Olha, eu te aconselho antes de levar pra oficina. Provavelmente esse carro não vai funcionar. Vai ter que levar pra oficina. O que eu te aconselho é levar pra uma lavagem. Não quer levar numa lavagem, não. É o que eu te aconselho. Ah, pode ser. Vamos lavar pra tirar essa água que não me deu sorte. Tá, você vai no caminhão aí ou você vai de outro jeito? Não, eu vou de outro jeito. Pode deixar. Tá, tá. Você vai com quem? Eu vou com o meu namorado. Pode deixar. Então tá. Bom, galera. Vamos lá levar o carro aí da mulher. Olha, que idiotice botar o carro na praia, hein? Por favor. Vamos levar aí pra lavagem mais próxima. Depois ela vai lá e acerta com cara da lavagem. Nosso serviço é só fazer o serviço de guincho mesmo. Vamos levar o carro pra lá. Tem uma lavagem aqui perto mesmo. Já combinei com ela ali. Vou tá levando ali perto mesmo. Não sei por que que uma pessoa... Olha, bateu! Bateu! Bateu no poste! Como esse povo é burro! Minha Nossa Senhora! Bateu ao vivão no poste! Olha, como é que pode? Vai, sua anta! Olha, o segundo que bate em poste aqui, gente. Que que é isso? Esse povo é muito viajado. Minha Nossa Senhora! Bom, vamos que vamos levar o Uno da moça aí, ó. Comprou o carro. Olha, 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 olha! Não tem faixa de segurança aí, ô sua anta! Que que é isso? Vamos levar pra uma lavagem que eu combinei com ela, que tem logo aqui na frente. A lavagem de uns caras aí que lavam bem. Olha, atravessando no meio da rua, olha só. Que loucura! Aqui mesmo, olha. Tem na parte de trás, ó. Tem um cara que lava aqui. O cara lava a nossa viela aí mesmo. O cara faz um serviço bem feito. Galera, então se você curtiu mais esse vídeo aqui, digita aí as 5 trabalhos. Deixe o seu gostei do vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal. Sai um vídeo novo lá no canal da Carol. Vai lá no canal dela e assista lá. O link tá aqui na descrição. Muito obrigado por assistir. E veja o vídeo de eu atolando o carro aqui na descrição. E tchau! 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 Obrigado.